De cada dois brasileiros que fazem compras pela internet, um usa o celular na transação. Mas será que é seguro? O que fazer para evitar golpes? O jornal da Record mostra agora como evitar as armadilhas virtuais. A praticidade e a facilidade conquistaram a confiança de Joselino, que passou a comprar cada vez mais pela internet. Algum equipamento eletrônico, alguma coisa, tudo via internet. Mas em janeiro deste ano, um susto. Na fatura do cartão de crédito, contas que ele não tinha feito. Joselino desconfia que uma senha salva em um aplicativo do celular pode ter sido roubada. Tenho o programa antivírus, que ele me sugeriu que gravasse esses dados, e eu acabei fazendo isso. Apesar de toda a tecnologia desenvolvida para garantir a segurança das compras online, criminosos podem mesmo capturar os dados do cartão de crédito e usar para realizar outros serviços. E-mails e links com promoções irresistíveis podem abrir as portas para a fraude. Os ataques, eles sempre vão acontecer na forma que for mais simples e mais vulnerável, e geralmente eles tentam acessar através dessas formas. É e-mails falsos, são e-mails falsos, são promoções, campanhas. O celular é o meio favorito do brasileiro para fazer compras pela internet. Os especialistas dizem que é seguro, desde que o consumidor tome alguns cuidados. Pesquisar sites seguros para realizar compras, acompanhar com frequência a fatura do cartão de crédito, habilitar o recebimento de mensagens de alerta por SMS para cada compra feita, e manter atualizadas as informações pessoais nas instituições financeiras. A melhor segurança é, não deixe dados que você tenha como dados sensíveis, suas senhas, os números de cartões completos, o código de segurança, não deixa registrado.